Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritualidade. Voltando ao plano espiritual, buscamos novamente a colônia dos rejeitados, e dessa vez fomos levados até a ala dos recém-chegados. Antes de entrar na enfermaria, recebemos passes reequilibrantes e vestimos uma roupa especial. Olhando aqueles fetos, formas diminutas, meu coração chorou. Que triste o quadro! Alguns se encontravam protegidos por mínimas incubadoras até do tamanho de uma caixa de fósforo recebendo luz. Trancafiados em um perispírito reduzido, víamos espíritos quase dementados, porque seus pais os rejeitaram, mandando-os de volta. É como se fizéssemos um pedido pelo reembolso postal e ao chegar a encomenda nós a devolvêssemos. Uns, ao receberem os primeiros socorros, recuperam-se, e outros julgam que, permanecendo diminutos, terão uma nova oportunidade. Enquanto isso, os pais e os médicos irresponsáveis estão em outra, mas a vítima geme de revolta nas inúmeras incubadoras das maternidades espirituais. Chegamos perto de um lindo e forte bebê. O aborto fora realizado estando ele com cinco meses de vida fatal. Este espírito foi muito machucado. Juntamente com ele desencarnou a mãe, mas ela não se encontrava ali. Por mais que os médicos tentassem despertar-lhe a consciência, ele relutava. Encontrava-se na posição fetal, quase imobilizado. Ficava horas e horas chupando o dedo. Que triste o caso. A mãe, uma jovem de 16 anos, gemia com a dor do remorso. Interrompeu não uma vida, mas várias. Com seu ato impensado, rasgou inúmeras folhas do planejamento divino. E o pior é que isso está acontecendo a cada minuto. Fui saindo devagar. No meu coração, estava um coroa de espinhos de tristeza por tantos absurdos praticados por pessoas sem fé e sem caridade. Os jovens estão cada vez mais livres, mas à medida que se soltam em libertinagem, vão ficando presos de remorso e dor. Se os homens alpapassem o seu corpo e buscassem nos seus antepassados a verdade da vida, veria que nós somos, quando encarnados, mais do que um amontoado de ossos cobertos de albumina e fibrina. A carne que aloja a nossa alma um dia terá de se decompor. Por mais que ela seja embelezada e tratada, não suportará o passar do tempo. A sua composição de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono, nada é diante do Espírito criado por Deus. Composição divina retirada do universo. Se o homem se autoanalisasse, não bateria tanto a cara na porta do sofrer. Caminhamos até o chalé 8, onde as tias cuidavam de Mariana que estava em preparo reencarnatório. Ao ver Rosália, correu a lhe abraçar e as duas conversaram muito. Rosália tentava convencer Mariana a reencarnar, mas esta dizia — Pra quê, senhora? Se meus pais não me querem. Já tentei duas vezes, mas agora será recebida, acredito eu. — Espere, irmã Rosália. Mariana nos deixou e tinha de submeter-se a tratamentos necessários ao retorno à carne. Posso ficar aqui para acompanhar a volta de Mariana? — Sim, irmão. Teremos prazer em tê-lo conosco. Ali mesmo, no chalé, iniciou-se a preparação da descida de Mariana. À noite, durante o sono, seus pais, Roberto e Tatiana, foram elucidados sobre o compromisso encarnatório. E Mariana, todas as vezes que tinha de abraçar os pais, recordava os dois momentos cruéis, quando o aborto lhe negou a vida física. Por isso, relutava em abraçar os futuros pais, chegando a perguntar — Por que me querem agora, se antes tanto mal me fizeram? Tatiana respondeu — Antes não podíamos ter filhos, estávamos estudando. Agora temos estabilidade financeira para recebê-la. Mas Mariana não acreditava nos futuros pais, temia sofrer novamente. E assim, a nossa equipe acompanhava a luta daqueles espíritos. Mariana ia retornar ao corpo físico e seus pais a aguardavam ansiosos. — Enfim, chegou o dia. Tudo certo, nós éramos só emoção. Principalmente quando Mariana foi ligada pelos construtores divinos ao útero de Tatiana. Este grande guardião a acolheu com tal carinho que até os encarregados deste belo trabalho sentiram-se intrusos. Agora, era o corpo físico de Tatiana que iria abrigar o corpo perespiritual de Mariana e, junto a ele, iniciar a criação de um novo corpo físico. A forma reduzida de Mariana já interpenetrava o perespírito de Tatiana. Iniciara-se a grande jornada. Todo este trabalho era seguido de perto por excelentes técnicos da reencarnação. Mariana alojara-se no útero materno e seria alimentada por Tatiana. A forma diminuta de Mariana era o modelo para o seu futuro corpo carnal. A máquina física da mulher possui elementos tão valiosos que ela deveria sentir-se uma deusa, a deusa da reprodução. Infelizmente, muitas mulheres não se conhecem e julgam que os órgãos genitais são órgãos do prazer somente. Voltamos a olhar o corpo reduzido de Mariana no interior do valioso útero materno. Ele guardava com carinho a minúscula forma e, desde o momento que essa se alojou nele, foi recebendo as energias necessárias para o seu crescimento intrauterino. Observando a parte física, presenciamos o molde começando a tomar consistência. Era o físico que estava sendo formado, graças ao poder do Criador. Na volta de Mariana, compreendemos a bondade de Deus. Ali, naquele pequeno corpo, encontrava-se uma chama de vida e, graças a ela, logo estaria em condição de recomeçar. O espírito não retroage, mas a forma física, sim. E Mariana voltou a ser infinitamente pequena para galgar a glória do renascimento. — Meu Deus! Que maravilha! exclamei extasiado diante do milagre da vida. Desde o instante do ligamento, o corpo de Tatiana fornecia os elementos necessários ao corpo e ao espírito de Mariana e o embrião todo iluminado iniciava uma longa caminhada. Realizada a sublime ligação pelos técnicos divinos, nada mais nos prendia ali e retiramos-nos. Deixamos a casa de Tatiana e aproveitamos para prestar auxílio nas casas abortivas, que são verdadeiros matadoros. Estávamos trabalhando quando chamados fomos até a espiritualidade. Na colônia dos rejeitados, a doutora Isis nos esclareceu. — Luiz Sérgio, precisamos prestar auxílio à Tatiana, pois ela está em vias de abortar. — Ela não quer a criança? — Interroguei apreensivo. — Não é isso, irmão. Devido aos dois abortos anteriores, o cordão umbilical está apresentando um quadro que pode dificultar o andamento da gestação. Iremos em auxílio à Tatiana e recordei que sua equipe de estudos talvez desejasse estar presente. — Obrigado, irmã. Serei eternamente grato. E assim fomos para a casa de Tatiana, onde a encontramos muito bem com sua gravidez no quinto mês. Quando Tatiana se deitou, os médicos aproveitaram para prestar socorro. E qual não foi minha surpresa ao constatarem que no cordão umbilical havia um nó impedindo a circulação do sangue, portanto prejudicando o desenvolvimento da gestação. Com grande conhecimento e habilidade, foi o cordão afrouxado pelos médicos voltando ao normal. Mas a doutora Ellen falou a Isis. Agora impedimos, mas o cordão umbilical de Mariana foi atingido nos abortos anteriores, sendo esta a causa deste nó cego. O cordão umbilical está dilatado, bastante flexível. Quando o feto se movimenta, pode ocorrer um nó. Pedi que a doutora me explicasse. No momento do aborto, o feto se debate desesperado. E nessa luta, o cordão tenta protegê-lo e se dilata. Numa nova gravidez, ele apresenta essa anomalia que põe em risco a gestação. Mas também pode ocorrer com mulheres que não praticaram o aborto. São crianças que não desejam reencarnar. E no esforço para se desprender do corpo físico, afrouxam o cordão e este pode sofrer os chamados nó cegos. Muito raro de acontecer naquelas que nunca abortaram. Porém, com certa frequência em mulheres que já passaram por essa experiência. Olhei Mariana no útero de Tatiana e fiquei contente por Ellen ter desfeito o nó umbilical que podia interromper a gestação. Será que não vai ocorrer novamente? Esperamos que não. E se acontecer, queira Deus que cheguemos a tempo. Dali saímos e com o coração repleto de preocupação, pedi adeus por Tatiana e Mariana. As lágrimas acariciavam o meu rosto, mas o meu espírito confiava no poder de Deus. Esse é um trecho do livro psicografado Deixe-me Viver. Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa dos livros e também temos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. E aí E aí Obrigado.